E tem coisas muito estranhas que começaram a acontecer nos últimos dias nesse processo de intervenção em Goiabá. A impressão de alguns setores é que estariam tentando formas de atrapalhar o trabalho para atender a população. Primeiro, foi a empresa responsável pela limpeza e desinfecção de dois hospitais, o São Benedito e o Hospital Municipal, que resolveu paralisar as atividades. A suspensão causou estranheza porque os pagamentos estavam atrasados desde julho do ano passado e os serviços até então não foram interrompidos pela contratada. No final de semana, a coordenadora da UPA do Verdão teve que registrar um boletim de ocorrência na polícia, denunciando a falta de médicos e até gente provocando tumulto na unidade de pronto atendimento. Teve problema também na policlínica do Cochipó. Três médicos estavam na escala, dois clínicos gerais e um pediatra e nenhum deles compareceu ao trabalho. O gabinete de intervenção está suspeitando de um boicote por parte das empresas terceirizadas. O Ministério Público Estadual precisa cobrar providências como urgência do Tribunal de Justiça, que decretou a intervenção. As decisões judiciais não podem continuar sendo solenemente ignoradas. Aliás, essa foi uma das principais razões que resultaram no afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro por quase 40 dias da Prefeitura, naquela operação que investigava um cabidão de empregos, exatamente na escandalosa saúde de Cuiabá.